Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Daniela. Sejam bem-vindos ao canal de cozinha caseira Panela Candela. Nesta vídeo receita vamos preparar um apetitoso arroz com lentilha, bisteca defumada e legumes. Com uma receita muito fácil que deixa o arroz e a lentilha ao dente no seu ponto certinho de cozimento. Soltinho, super nutritivo, colorido e com muito sabor. A lista de ingredientes está aqui embaixo na caixinha de informações. Começamos! Numa panelinha em fogo medio-alto vamos colocar uma xícara de lentilhas já lavadas e escolhidas. Eu estou usando um tipo de lentilha chamada lentilha pardinha ou franciscana que é pequena, mas podemos usar a lentilha comum. Ali vamos acrescentar meio litro de água, mexemos um pouquinho, tampamos a panela e esperamos até começar a ferver. As lentilhas já começaram a ferver, então tiramos a tampa e deixamos ferver por 10 minutos para amaciar elas só um pouquinho. A ideia é que elas fiquem totalmente ao dente quando estejam em cozimento junto com o arroz e os legumes. Amigos, aqui já se passaram uns 10 minutos e as nossas lentilhas já estão um pouquinho macias. Agora vamos escorrer elas e deixamos reservadas. Numa panela grande em fogo medio-alto vamos colocar 3 colheres de sopa de azeite ou óleo. Pode ser de milho, soja, girassol, qualquer um que você tiver na sua casa. Quando esse óleo ou azeite estiver quente, vamos acrescentar 2 bistecas defumadas picadas em cuvinhos, que você pode substituir se quiser por salsicha, linguiça, bacon ou um outro tipo de embutido da sua preferência e já vamos mexendo. Agora que as nossas bistecas estão levemente douradinhas, acrescentamos uma cebola pequena ralada ou picada bem, bem pequenininha. 3 dentes de alho amassados. E continuamos mexendo. Quando a cebola estiver transparente, adicionamos uma cenoura grande picada em quadrinhos pequenos. Uma xícara de ervilhas. E mexemos por 5 minutos. Eu estou usando ervilhas congeladas. Se você quiser, pode usar ervilhas de lata. É só acrescentar elas ao final da receita, quando o arroz esteja pronto. Porque essas ervilhas enlatadas não precisam de cozimento. Agora acrescentamos 1 terço de pimentão verde. 1 terço de pimentão vermelho. E 2 pimentinhas doces. Tudo isso bem picadinho em quadrinhos pequenos. E continuamos mexendo por 3 minutos aproximadamente, ou até murchar. A seguir, adicionamos 2 xícaras de arroz. E vamos mexer por mais 3 minutos, para fritar esse arroz um pouquinho. Depois dos 3 minutos, incorporamos as lentilhas já escorridas, que deixamos reservadas ao início da receita. Mexemos elas um pouquinho. Adicionamos 4 xícaras de água em temperatura ambiente. Temperamos com sal ao gosto. Meia colher de café de cominho em pó, se quiser e gostar. Ele é opcional. Pimenta do reino ao gosto, se quiser. Do mesmo jeito, ela também é opcional. Mexemos muito bem, para integrar todos esses deliciosos e coloridos sabores. Tampamos a panela, e esperamos começar a ferver. Amigos, o arroz aqui já está fervendo. Agora ajustamos o fogo em temperatura baixa, e deixamos cozinhar por 15 minutos aproximadamente, ou até que a água seque totalmente. Gente, aqui já temos o arroz pronto depois dos 15 minutos. Deixa eu te ensinar como ele está bem soltinho e sequinho. Olha, não tem absolutamente nada nadinha de água no fundo da panela. Isso quer dizer que ele está no ponto certinho. Amigos, aqui temos o nosso arroz com lentilha, bisteca defumada e legumes servido. Está bem colorido, variado, nutritivo e tem um cheirinho muito gostoso de dar água na boca. Bom demais. E se você gostou dessa receita, me deixe um like, se inscreve no canal aqui embaixo no botão vermelho, e ativa o sininho de notificações para receber novas e gostosas receitas como esta toda semana. E olha, gente, mais pertinho como esse arroz fica bem soltinho, nada de ficar grudado, empapado, nada disso. Está al dente no seu ponto de cozimento certinho, uma verdadeira delícia. Perfeito para servir em qualquer ocasião, porque fora de delicioso, ele rende muito. Gente, vamos fazer ele já em casa. Vocês vão amar. E se você gostou dessa receita, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com amigos e familiares, para que eles também façam esse delicioso arroz em casa. E me fala nos comentários, o que você achou dessa receita, e que outras receitas vocês gostariam de assistir aqui neste canal. A gente se vê num próximo vídeo. Tchau!